Em 2014 a educação pública avançou, mas ainda deixou a desejar. Apesar de investimentos em novas escolas e qualificação dos professores, nossa equipe encontrou obras paradas e até uma escola que foi demolida. Lona de obra cobre tijolo na zona oeste. Material aproveitado estampa valor da escola, quase 4 milhões de reais. A obra foi orçada em quase 4 milhões e tinha prazo para ficar pronta, 120 dias. Mas segundo os moradores, já faz quase 3 anos que ela está assim, parada, inacabada. A situação é de abandono e até parte da estrutura já foi saqueada. Levaram um bocado de coisa, telha, a bomba, um bocado de coisa daqui, material. Não tem vigia? É, não tem vigia. Aí ficou abandonada a obra aqui. Do outro lado da rua, vizinhança observa patrimônio depredado. Prédio da escola padrão de 12 salas não foi terminado. Tinha material, tinha tudo. Tinha tijolo, tinha funcionário trabalhando. E tinha muito material, só que saquearam tudo. E a gente não vai se meter na frente de nenhum, né, pra dizer assim, não leva, não rouba, não pode. Até o mesmo posto aí, a máquina do posto levaram a metade. Segundo a Secretaria de Educação do Amazonas, a empresa que construía não conseguiu executar o projeto e foi desqualificada. Mas até março, o prédio deve ser finalizado e entregue. Aquela escola a gente teve um problema muito sério. A empresa que estava executando não conseguiu seguir com as obras. Nós tivemos que retirar a empresa. Aí nós, pra retirarmos a empresa, a gente tem que fazer todo o levantamento do que foi executado, do que foi pago. Fechar a conta, pra refazer o projeto, pra daí então licitar. E esse processo demora por conta da burocracia. A gente conseguiu terminar, a nossa expectativa é que em março a gente conclua aquela escola, que é hoje a prioridade número um dentro de Manaus. Situação pior é encontrada na Zona Leste. Restos de construção mostram que no local já teve atividade. E Zigomar sabe bem o que era. Estava tudo construído, até a biblioteca, tudo bonito. Chegaram e derrubaram tudo. A escola foi demolida e até hoje, o mais próximo de outra construção é a placa. Futuras instalações de uma creche. Futuras quando? Porque eu fui na prefeitura e me falaram que não ia poder mexer nesse terreno até enquanto não terminasse a Copa do Mundo. Já terminou a Copa do Mundo. Falaram também que só quando passasse o período eleitoral. Já terminou o pleito eleitoral. A Secretaria de Educação de Manaus explica que tem obras em andamento. Nos próximos anos, 26 escolas devem ser construídas. Quatro creches estão em obras. E outras quatro começam no ano que vem. A escola tem que ser uma escola que os alunos aprendam. Não é uma escola que os alunos apenas frequentem. Nós temos que focar a qualidade da educação. Então, para isso, nós buscamos parceiros como o Positivo, como o Instituto Áquila. E isso é que nos permite aspirar a sairmos da vigésima colocação entre as capitais do Brasil. E já no próximo IDEB de 2005, atingimos a meta, que é uma meta desafio lançada pelo prefeito, de estarmos entre as dez primeiras capitais. Mas nos últimos anos, a educação também avançou. E um bom exemplo disso é a escola de tempo integral. E não é só porque o aluno passa o dia, não. É que ele também tem acesso a outras atividades que impulsionam o aprendizado. Uma escola completa, diferente das tradicionais. O aluno tem acompanhamento direto, passa por atividades físicas, culturais. É neste ambiente que Glenda constrói o sonho de ser médica. Logo no início, foi bem difícil para mim, porque eu só estudava meio perido. Então, eu fiquei meio confusa. Mas agora eu já me adaptei e gosto muito daqui. O Antônio Júnior já conquistou até vaga na seleção amazonense de voleibol. Júnior, você acredita que em uma escola como essa, com essa estrutura, outros talentos podem sair aqui de Iranduba? Sim, sim, bastante. Graças a Deus, consegui vir estudar nessa escola. Vou falar a verdade, antes eu era muito bagunceiro. Então, graças a Deus, meus pais me colocaram aqui. E graças ao esporte também, eu tive mais uma ajuda. Porque, para mim, jogar um vôleizinho e tal, eu tinha que estar bem na escola. A escola de tempo integral é um centro de ensino diferenciado, cujos investimentos têm reflexos diretos na qualidade da educação. Os alunos aqui, eles trabalham todo o corpo, tanto a parte motora quanto a parte intelectual. Nós temos as aulas aqui práticas e teóricas. Tem o tempo para te descansar, o tempo para te fazer as atividades, tem as atividades extracurriculares. Então, é que é, como dizem, que aqui é a nossa segunda casa, eu me sinto bem confortável estudando aqui. A eficiência deste modelo de ensino é o próprio resultado na vida de quem participa da rotina escolar. Um ambiente novo, onde o conhecimento desperta também para novos rumos. Onde a educação cumpre papel fundamental nas mudanças que esperam e estão mais perto de alcançar. Bela reportagem, mais uma vez, a gente vai conversar ao vivo com Amaral Augusto. Amaral, você fez essa reportagem, primeiro, boa tarde, né? Você fez essa reportagem em outra sobre esse tema educação. Você acredita que a educação poderia mudar muita coisa em comunidades que a gente viu aí na Zona Norte, na Zona Leste da capital e também no interior? Eu não tenho dúvidas disso, Marcela. Boa tarde para você e a todos que assistem o Jornal em Tempo neste momento. A educação é a base da mudança que a gente espera. E precisa, como a gente observou na reportagem, de muitos investimentos ainda. Houve mudanças concretas no interior do estado, principalmente na região metropolitana de Manaus e em cidades como Parintins, uma das principais do Baixo Amazonas. No entanto, a capital ainda precisa de mais investimentos e é isso que a gente espera. Que esses investimentos cheguem o mais rápido possível e possamos observar o crescimento dessas crianças e a educação como base daquilo que a gente espera para uma cidade melhor. Pois é, parabéns a você e a toda a equipe por essa reportagem. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de Natal, porque o Amar Augusto está no Largo de São Sebastião. A gente vai pedir para abrir a câmera e mostrar. Muita gente já chegou por aí, agora que são 5 horas e quanto? 34 minutos, 35? 41 minutos agora. Muita gente, Marcela. Olha, não tenha dúvidas disso. Observa aqui pelas imagens. Mostra aqui, Daniel. Pessoal chegando aqui pela Rua José Clemente, nós estamos na Eduardo Ribeiro, que se transformou um dos 11 pontos de encontro da população, onde são montadas arquibancadas como essas aqui, cadeiras onde as pessoas vão sentar e vão ter acesso ao espetáculo glorioso por 16 telões como esse que o Daniel vai mostrar para a gente aqui, olha. Tem um telão instalado e são 16 pontos de telões como esse aqui que vão estar à disposição de quem vier assistir ao espetáculo glorioso. A expectativa é que 100 mil pessoas estejam aqui no entorno do Teatro Amazonas. Vou contar uma história bem legal, a do seu Brígido e da Dona Wanda. Eles chegaram aqui logo cedo, ainda estava chuviscando um pouco. É a primeira vez do seu Brígido e a segunda da Dona Wanda. Já está se preparando, muita expectativa. Como é que fica o coração em ver essa área da cidade tão bonita assim, lotada, seu Brígido? A mil por hora, porque nós sabemos que isso é um presente para o nosso estado, né? De uma proporção muito grande. Isso é maravilhoso. Olha, estou emocionado com isso. E é só o começo. Dona Wanda, a senhora já veio na outra edição e conseguiu trazer o marido. É, dessa vez foi eu conseguir, né? Espero que ele goste tanto quanto eu gostei da outra, né? E eu espero que essa aqui seja... Já está só em ver essa multidão prestigiando o que é nosso. É maravilhoso, né? Muito bem. Obrigado aos dois. Um Feliz Natal para vocês. Olha, Marcela, a gente vai se despedir com uma vista muito interessante que lembra o Teatro Amazonas do século passado, no início da Manaus histórica, sabe? Que é aquele teatro, daquela cúpula entre as árvores. E é com essa imagem que a gente se despede desejando. Há quem está em casa e que ainda vem para cá um excelente espetáculo glorioso, uma história clássica de Natal. Filhinho do Amaral, muito obrigada. Esse foi o Amaral Augusto e o Daniel Barbosa, ao vivo do centro da capital, daqui a pouco tem Glorioso. A gente se vê amanhã às 5h15 e você fica com imagens ao vivo de lá. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho